Obrigado. 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 Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Igual, igual. Fica, fica, fica. Sai, sai. Sai, sai. Todos os coroias. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Costas, costas. Pode tirar o Chirapinha. Rápido, rápido. Tá zozou, tá sozinho. Alô! Alô! Vira, voltes, voltes. Aplausos 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 Olha, olha, se eu estou a jogar atrás de mim, tem que ir lá eu, a parte tem que ficar o outro lá. Vamos, vamos, um dividido, outro sol. Sai, Serginho! Serginho! Só a virada, estou a virada. Está aqui a porta? Isso. Assim, ora, estamos a virada assim. Estou a virada. Matão! É você! É para ti. Isso, estamos a dividir. Para ti, é um prejuízo. Só a garota. Para ti, é um prejuízo. E aí, é um prejuízo. E aí, é um prejuízo. Volta, volta. Volta, volta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cobre, cobre. E aí, está atrás? Acabando. Polícia. Polícia. Polícia Pedro. Estão a ter coisa da minha mãe. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Mata Hugo, mata! E... Camarinho, pode encostar a caramba! Boa! 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 Veja... Olha cá atrás! Olha cá atrás... Vai lá atrás... Olha atrás... Olha atrás... Olhem a dizer... Obrito, tem que sair,ante... Troca aí, troca aí! Sobretudo, o Alex, no Teu! Obrito, obrito, obrito! Obrito, obrito, obrito! Lota ola! Não tem que sair! Porra! Ocho é juízo! Estanque, están! Estanque, están! Estanque, sigura! Figura! Ficura! Fala Pedro, fala Pedro, vamos Volta o homem, não, Sérgio Exercícios 4A Fala Pedro, fala Nederouras Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, espira, 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 espira. Colinho, colinho, colinho. Colinho, colinho, colinho. Colinho, colinho, colinho. Colinho, colinho, colinho. Colinho, colinho. Colinho, colinho. Colinho, colinho. Vamos, caralho. Vamos lá, caralho. Vamos lá, caralho. Vamos lá, caralho. Vamos, malte, concentração. Chega-me de gosto, tu não queres. Concentra. Ganhou. Já ganhou. Falta Júlio. Falta Júlio. Falta Júlio. Vamos. 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 Vai, Lúcia. Vamos. Vai, vai, ché. Vai, ché. Vai, ché. Vai, ché. Vai, ché. Vai, ché. Vamos. 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 Na primeira parte destes dois minutos. Agora vê lá se estás dentro. Vamos. Cinco minutos. Júlio. Olha, zões uns monegos que andais aí. Foda-se. Puta que pariu. Na primeira parte destes dois minutos, agora vê se que tu é. Vamos. Vamos. Pedro, onde é que tu tá aqui? Estou a perguntar. Por isso é que o passeio da espiritual. Joga, joga. Não quero subir nada. Ah, mas não consigo te falar certo. Assim que é fácil, não ganhá de queiro. Não é que se faz um forte. Já não sei. Espera aí. Assim que é fácil, não ganhá de queiro. Não é que se faz um forte. É, mas não sei. É, mas não sei. Não exatamente. Vá fora maréu. Tão enxágenes. Tão enxágenes. Que sangue, é a vergonha, pai. Pá. Por isso é. É uma vergonha. Assim que é fácil, é dar de queiro, é preciso saber isso. Então eu tenho agora a chamar de vaca, pai. Mentira para cá. Claro que entrou no campo. Entrou no campo. Yes, vem, impressive. Não trouxe fogo? Mas foi por entrar na atualização. Aplausos Aplausos Vamos, malta! Concentra! Aí! Concentra! Gol! Pula! Atenção aí! Atenção! 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 É mais atrás! É mais atrás! É mais atrás, bandeirinha! Atenção! É mais atrás! É mais atrás! Atenção! Atenção! Colabora! Colabora! Como é que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é? Vamos com calma agora! Fala-se com calma, professor. Fala-se com calma agora. Vamos, Tiago, vai lá, caralho. Fala-se com calma. Fala-se com calma. Fala-se com calma, caralho. Fala-se com calma, caralho. Fala-se com calma, caralho. Fala-se com calma, caralho.